Solo de uso alternativo é aquele que pode ser desmatado para a exploração agropecuária, industrial, mineral, energética, de transporte ou de habitação, entre outras. A Câmara formou um grupo de trabalho para analisar um projeto de lei, que em sua versão original dispensa de licenciamento ambiental o aproveitamento dessas áreas para várias atividades. A primeira audiência debateu a aplicação da regra para a agricultura pecuária extensiva e reflorestamento para fins comerciais. Deputados da Frente Ambientalista e da Frente da Agropecuária divergiram sobre a dispensa do licenciamento. No bioma X pode-se isto, isto, isto e isto. Qual é as atividades que estão sob risco? Esta e esta. Nas de risco então ele vai ter que pedir licenciamento, nas outras todas não. Quem mais preservou o meio ambiente no Brasil não foi o ambientalista nem o órgão, quem mais preservou foi a cidadania, foi o agricultor que preservou isso. Não dá simplesmente para colocar como alguns parlamentares vêm defendendo ou alguns setores da agropecuária simplesmente querendo não ter licenciamento nenhum para a atividade agropecuária. Então tem determinadas atividades que são necessárias, dependendo do local, dependendo do impacto, dependendo do ativo ambiental. O especialista em licenciamento disse que o projeto não deve levar em conta só o tipo de atividade econômica, mas também o ambiente em que ela vai ser implantada. Falta nessa equação o meio ambiente. E para um projeto de licenciamento ambiental, evidentemente que é uma falta bastante significativa. Então é preciso considerar que o Brasil tem ambientes diversos, tem alguns mais frágiles, outros mais resilientes. E essas diferenças precisam ser consideradas no projeto de lei. O representante do Ministério da Agricultura argumentou que a produção rural não pode ficar sujeita ao processo de licenciamento ambiental em três etapas, exigido para atividades mais complexas. A atividade agrícola não pode estar afeta ao procedimento trifásico de licenciamento sob pena de termos um problema seríssimo de segurança alimentar no país. Você sujeitar a atividade agrícola a um licenciamento padrão é inviável. O coordenador do grupo de trabalho considerou o debate importante para aperfeiçoar o projeto. Hoje não existe lei geral de licenciamento ambiental. Se tenta fazer pelo menos desde 1988 e justamente pela complexidade, pelos temas polêmicos que envolvem a criação de uma lei geral de licenciamento ambiental, a gente criou o grupo de trabalho para fomentar esse debate, chamar especialistas parlamentares com afinidade com o tema para que a gente consiga chegar no mínimo denominador comum.